E a partir de agora você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Opa, salve, salve turminha. Estamos por aqui com o nosso Onda Esporte edição de terça-feira, hoje 2 de agosto de 2022. Bora lá pra falar do futebol e de várias outras modalidades dentro do nosso programa. Muito boa tarde pra você Mari e boa tarde Roseli Amorim. Boa tarde Gabs, boa tarde Roseli, já estamos aqui prontíssimos, aquecidos. Olá Mari, boa tarde. Boa tarde Gabriel, boa tarde a todos. É isso aí Mari, com esse monte de receita aí, ou amanhã você chega boa de tudo, ou boa de tudo. Ou boa de tudo, não tem jeito não, viu gente. É, são várias as receitas, mas a receita que a gente tem pra você agora é falar do bom e velho futebol e outras modalidades em destaque aqui no nosso Onda Esporte. Vamos começar com o que, Roseli? Vamos começar com o galão da massa? É, tá chegando, viu Gabriel. É amanhã o grande jogo entre Atlético e Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores da América. A primeira partida do confronto acontece no Mineirão, às 21h30min, com arbitragem de Facundo Telo. E terá transmissão ao vivo na TV com ESPN, pela internet, no serviço de streaming Star+. O embate será uma reedição das semifinais da Copa do ano passado, em que o Verdão passou pelo critério de gol fora de casa como desempate, com dois jogos terminando em empate, 0x0 no Allianz, Parque e 1x1 no Mineirão. Para esse ano, esse critério não existe mais e, em caso de mais dois empates, a decisão vai para os pênaltis. Independente da quantidade de gols, os dois times que estão entre os maiores investimentos do futebol brasileiro estão fora da Copa do Brasil. Foram eliminados nas oitavas de final o Galo pelo Flamengo e o Palmeiras pelo São Paulo. E o derrotado desse confronto da Libertadores sobrará apenas na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, torcida aí do Galo, torcida do Palmeiras, amanhã às 9h30min, todo mundo aí torcendo para ver qual time que vai continuar aí, então, nas competições aí, né, que vai sobrar, então, só o brasileiro. É, eu não vou torcer para o Palmeiras, não. Hoje eu acho que a maioria do pessoal está torcendo para o Galão da Massa. Eu vou torcer para o Galo também, é isso aí. É, o Galão da Massa representando hoje, então, aí. E você é pela Libertadores, Roseli? Esse é pelo Libertadores. O que perder só fica, então, que já foram eliminados da Copa do Brasil. O que perder vai ficar só no Campeonato Brasileiro. É, isso aí, menina. E o que mais do Galão da Massa aí? O Atlético, o Gabriel, tem uma marca importante que pretende manter nessa disputa. Ainda não perdeu para o Palmeiras de Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores. Foram seis confrontos desde a chegada do treinador português, com duas vitórias alvinegras e quatro empates. Inclusive, a partida disputada esse ano pelo Campeonato Brasileiro terminou em 0x0. Além disso, as duas equipes possuem um bom retrospecto na Libertadores para tentar manter. O Galo tem 17 confrontos de mata-mata dentro de casa e até hoje não perdeu. São nove vitórias e oito empates. Já o Verdão busca alcançar o recorde do próprio Atlético de Invencibilidade na competição continental. São 15 jogos sem perder, sendo oito vitórias seguidas. Enquanto o recorde atleticano é de 18 partidas sem derrotas. O jogo de volta do confronto será na próxima quarta-feira, dia 10 de agosto, no Allianz Parque, para decisão final do classificado para as semifinais. É isso aí, hoje é a quarta de final, né, Roseli? Hoje, deixa eu ver aqui, não, dia 10 que é a quarta de final? Não, hoje é a primeira, o primeiro jogo das oitavas de final. O próximo é na quarta... Então, hoje o Atlético tem que fazer bonito, tem que chegar lá e buscar a vitória, ou então, pelo menos, fazer uns dois gols lá para depois, né, não passar apertado no segundo jogo aí, né? Não passar apertado não, o Atlético, eu estou torcendo para vocês aí, viu? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha, porque torcedor sofre, pelo amor desse povo, acho que eles falam assim, ah não, deixa eu deixar o torcedor morrendo aí no último minuto, velho, faz um gol. É, e se for para os pênaltis, o sofrimento é ainda maior, né, Mari? Ai, nossa, é verdade. Então, e ontem, segunda-feira, o time do Atlético se reapresentou na cidade do Galo, após a dolorida derrota de 3 a 0 para o Internacional pelo Brasileiro. No começo da atividade, aconteceu uma longa conversa entre os jogadores, a comissão técnica e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, com o objetivo de mudar o foco da derrota para a partida decisiva de amanhã. Depois, os atletas que jogaram contra o Inter fizeram treino regenerativo para recuperar o preparo físico, enquanto os jogadores que não atuaram foram para treinamento com bola. Como falamos ontem, o lateral esquerdo, Guilherme Arana, foi substituído no jogo de domingo, se queixando de dor na coxa. E assim que chegou ao banco de reservas, colocou o saco de gelo na região. O Galo prefere manter o mistério se o jogador estará apto ou não para a partida de quarta-feira, se limitando a informar que a situação do jogador da seleção brasileira está sendo analisada pelo departamento médico. Caso se confirme a lesão, Cuca tem duas opções para substituir o Arana, o também lateral Dodô, que ficou fora por cinco meses devido a um rompimento no ligamento do joelho e somente voltou a atuar na última partida em Porto Alegre, ainda com pouco ritmo de jogo. A outra opção é o jovem Rubens, que foi revelado pelo próprio Atlético, o jogador que na base se destacava como meia e até mesmo volante, foi utilizado como lateral esquerdo enquanto Dodô estava machucado. E Arana foi então relacionado para a seleção e se saiu bem, conseguindo até ter uma sequência de jogos com Antônio Mohamed. É isso aí, ó. E para o jogo de amanhã. É isso aí. Muitos mistérios. É verdade. O Cuca sempre tem esses mistérios aí. Vamos ver o que ele vai arrumar aí na lateral, né, tendo em vista que vai estar... Como é que é o nome dele lá? O rapazão, o Guilherme Arana, né, um dos melhores laterais aí do Brasil, considerado, né, vai ser um desfalque aí para o galão. E lembrando também, Omari, que o galão não perde para o Verdão D de 2020. Então continua desse jeito, pelo amor de Deus. Agora vou te falar, viu, quando fala assim, que o treinador teve uma longa conversa, ai que vontade de ser uma mosquinha para escutar aquilo lá, gente. É isso aí, dá vontade de saber antecipadamente o que... Eles estão conversando. O que que o Cuca falou com esse pessoal aí? Principalmente depois dessa derrota aí, né? Pois é, não deve ter sido muito agradável assim não, né? Não sei não. É isso aí, deve ter uns puxões de orelha. Precisa mesmo, né, pontuar algumas coisas, depois eu acho que eles pegam a tática, vem lá, por exemplo, olha, aqui teve uma falha, porque era para o zagueiro estar aqui e ele correu para lá e tal. Isso daí é muito bom para os jogadores, porque eles conseguem visualizar, né? É, deve assistir alguns jogos passados, né, ali, para falar, ó, aqui você errou, aqui você não fez... Você não pode correr os dois nessa bola, porque ali fica sem ninguém, vai que vai. Dois marcando um, me ajuda aí, queridão, como é que é, hein? É isso aí, então, ó, vamos torcer para o galão aí, se dá bem contra o Parmeirinha e que seja um jogo de vitória, né, Roseli? É isso aí, vamos fazer figa aí, como diz a Mari ali, como mostrou a Mari, né? Vamos fazer figa. Hoje eu já vou preparar o meu ventilador, porque, mas eu não vou secar o galão, não, vou secar o Palmeiras, tá bom? Vamos falar de outros confrontos da Libertadores, Gabriel. Quinta-feira também tem jogo, né, Roseli? Tem, na quinta-feira acontece a outra quarta de final da chave, para saber o adversário de quem passar entre Atlético e Palmeiras. E será entre estudantes da Argentina e Atlético Paranaense. A primeira partida acontece na Argentina, às 21 horas e 30 minutos, também amanhã, quarta-feira, no mesmo horário de Atlético e Palmeiras. Acontece a única quarta de final que não envolve um time brasileiro. Será entre Tadgeras e Veres-Arsfield, para saber quem enfrenta o vencedor do confronto, que tem seu primeiro jogo hoje, abrindo essa fase aí da Libertadores, o clássico dos milhões, Corinthians e Flamengo. As duas maiores torcidas do país. Esse primeiro encontro será na Neoquímica Arena, em São Paulo, e promete ser um jogão, hein, gente? Vai ser um jogão mesmo, lá em casa vai ser um problemão, viu? Aqui tem um bando de louco. Que é o Thiago Flamenguista e a Marisol Corintiana, vamos lá. Vamos pra cima deles. Fogos pra tudo quanto é lado, hein? É isso mesmo, não pode sinalizador na minha casa, hein, gente? Já tô avisando. Ai, ai, é isso aí. Então vamos aguardar esse jogaço aí na Neoquímica, né? E a Libertadores, né, cara? Sensacional. Quinta-feira, então, tem mais jogos aí e jogos decisivos, né, Roserê? Sim, esta quarta e esta quinta. É isso aí. O que mais a gente pode falar? Vamos falar do Cruzeiro. Hum, Cruzeiro. Eita, agora o Gabriel Pira. Mação Azul. Olha lá. Ronaldo. Ele é muito mais cruzeirense que corintiano. Não, não tem nada disso. Sem dúvida. Gente, o que vocês acham, hein? Conta pra gente. Com certeza, o Gabs Gol é do Cruzeiro, não é do Flamengo. Não é. E o Cruzeirão aí, ó, da galera, né, o segundo lugar em média de público, né, Roserê? É isso mesmo. Na última semana, né, nós falamos aí que a torcida do Cruzeiro chegou ao segundo lugar de média de público em 2022, ficando atrás apenas do Flamengo, nos números das séries A e B. Além do apoio ao time que faz toda a diferença, a outra notícia boa é o resultado financeiro do estádio cheio na maioria dos jogos. Considerando apenas o mês de julho, foram quatro partidas no Mineirão e a soma dos públicos chega a 180 mil. Nesses quatro jogos, o lucro para o Cruzeiro chegou a 4,2 milhões de reais. Somente no jogo, que foi marcado pela derrota e eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, o valor da bilheteria beirou os dois milhões de reais. Ronaldo chegou a reclamar dos custos e o pouco lucro do time jogando no gigante da Pampulha. Mas desde então, com o apoio da torcida, não aconteceu mais da equipe ter prejuízo na venda de ingressos. Aliado a esses números, ontem, o céu do Cruzeiro, Gabriel Lima, anunciou que chegou a um acordo com a Minas Arena, a administradora do estádio Mineirão, para o time mandar todas as partidas que restam nesse ano de 2022 no estádio. Em entrevista à TV Globo, o céu disse, abre aspas, a gente já tem o acordo com o Mineirão para jogar esta temporada toda, fecha aspas. Para os novos jogos, jogos que o time Celeste tem como mandante este ano, o diretor da Minas Arena, Samuel Lloyd, disse, abre aspas, o benefício que o Cruzeiro tem é que basicamente eu bloqueei todas essas datas para os eventos, fecha aspas. A relação boa entre o time e o estádio tem rendido bons frutos. Na Série B, o Cruzeiro ainda não perdeu dentro do Mineirão este ano. São 10 vitórias consecutivas. Se vencer a próxima partida, iguala o recorde do Atlético na competição do ano de 2006, que chegou a 11 vitórias seguidas jogando em casa. A torcida do Cruzeiro tem feito muito bonito aí nos jogos, principalmente como o mandante em campo, aqui em casa, como se diz, no Mineirão, lotando o estádio aí e torcendo para o nosso Cruzeirão. Está na Série B, mas é líder aí da competição e com destino à Série A, viu, Roseli? Isso mesmo. E isso aí, Gabriel, tem que ser considerado normal, né? É a torcida junto com o time, perdendo ou ganhando e sempre, sempre com muito respeito pelos outros times, pelas outras torcidas. É isso que é importante. É isso que é o normal e que tem que acontecer, né? É isso mesmo. E os sócios torcedores, acesse lá o site do Cruzeiro, cruzeiro.com.br. Você quer ser um sócio torcedor do Cruzeirão aí, o Ronaldo tem pedido, vamos chegar aos 70 mil e eu acho que está bem perto aí, bem próximo de conseguir, né? A meta era 50 mil sócios, já conseguiu isso aí, já bateu esse pedido do Ronaldo e agora aos 70 ou 75, se não esteja enganado, viu, Roseli? Gabriel, e ontem nós falamos das duas novas negociações em andamento do Cruzeiro. Como falamos, a mais avançada pelo lateral Wesley Gasolina teve novo capítulo. O detentor dos direitos do atleta, o Juventus da Itália, aceitou as condições do time mineiro e acertou a negociação. O jogador agora é esperado em Belo Horizonte para fazer exames e assinar o contrato. O jogador chega para assinar até 2024 e o clube italiano vai manter uma porcentagem dos direitos de Wesley para receber parte dos lucros no caso de venda do lateral. A outra negociação é com o atacante Lincoln. A intenção do Cruzeiro é o empréstimo com passe fixado ao final do contrato caso o time queira contratar definitivamente o jogador que vem atuando pouco no time japonês Viseu Cobb. Porém, outros times brasileiros e alguns americanos também demonstraram interesse pelo jovem de 21 anos. Segundo informações, o time do Japão tem preferência por uma negociação de venda ao invés de empréstimo. E o Cruzeiro aguarda a definição do atleta e da equipe asiática. É isso aí, mais um reforço aí na mira, né, do... Já garantido pelo Cruzeiro, né, Roseli? É, só que como o time japonês aí está querendo vender, né, vamos ver aí se vai emprestar, né, com essa... com o Cruzeiro querendo aí no fim do contrato comprar ou não, né? É, então não está garantido 100% ainda não, né? Está na mira ali ainda. A venda ainda não está certa. Eu não quero vender, não, eu quero só alugar. Na parte eu quero em sushi. Eu estou brincando. Vamos trocar em sushi. Na parte eu quero em sushi. Eu quero em sushi, está certo então. Sushi e chachimim. Ô, Roseli, eu estava falando aqui dos sócios torcedores, no Cruzeiro já chegou a 60 mil sócios e fica próximo de liderar esse ranking de clubes aí da Série B como sócios torcedores. E o Ronaldo falou, não, e o negócio é o seguinte, eu quero 70 mil sócios, né? Está certo então, vamos lá. Você vai ter que ouvir o Ronaldo mais aí para imitá-lo, viu, Gabriel? Olha, não, conseguimos então. É, está mais para ir. Eu quero 70 mil sócios até o fim dessa temporada e para 2023 eu espero conseguir então os 100 mil sócios aí. É, para o Cruzeiro. E quem quiser comprar os 10% das ações, são 128 milhões. Está aberto aí, 10% do Cruzeiro, tá? Tá bom, obrigada, ô fenômeno. Olha, já a polêmica com o Marquinhos Cipriano continua, viu, Mário e Gabriel? O jogador que recebeu o direito de suspender seu contrato com o Shakhtar Donetsk devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o time ucraniano solicitou à FIFA a volta do lateral para a equipe. Mesmo ele já acertado pelo Cruzeiro, ontem o time mineiro solicitou à Federação Ucraniana o Certificado Internacional de Transferência do Atleta, que é o primeiro passo para a inscrição de Cipriano no BID da CBF. O prazo de envio do documento é de 7 dias, mas caso a Federação se negue, a CBF pode emitir um documento para substituir o certificado. Vamos aguardar aí então se a Ucrânia vai liberar o jogador aí para vir jogar aqui no Brasil. É isso aí, Roselia Morim. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte aqui dentro do nosso programa. Combinado? Combinadíssimo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Continue aí com a gente. Depois do intervalo comercial a gente volta com tudo aqui no nosso Onda Esporte Especial de Terça-feira. Cola junto. Onda Oeste De volta já em reta final com o nosso programa. Estamos aqui com você até logo mais a 1 da tarde. Daqui a pouquinho tem o André Pança e o Tamo Junto na Onda Oeste. Mas antes a gente fala do que, Roseli? Vamos falar do vôlei feminino, Gabriel. O Mundial de Vôlei Feminino acontece a partir do dia 23 de setembro na Holanda e na Polônia. Mas ontem o técnico Zé Roberto já fez a convocação das 16 atletas que farão parte da seleção brasileira para a competição. A grande novidade da lista é a experiente central de 41 anos Carol Gattaz, que não atua pela seleção desde a prata nas Olimpíadas e entra no lugar de Diana, que fez uma cirurgia na boca e não se recupera a tempo do Mundial. A seleção vai em busca do título inédito e estreia contra a República Tcheca no dia 24 de setembro. O grupo brasileiro ainda tem China, Japão e Colômbia e Argentina. E os quatro primeiros do grupo avançam para a próxima fase. É torcer para as meninas do Brasil aí, né Mari? Muito, muito sempre. E assim, do grupo delas, na minha opinião, humilde opinião, a China é o que vai mais dar trabalho para eles e o Japão. Porque são atletas que é cansativo o jogo, porque elas não desistem, elas não param, a bola não cai. Tem aqueles ralis enormes no jogo de vôlei com o Japão e China. E elas são muito rápidas, porque já não tem tanta estatura. Então elas aproveitam na velocidade. Eu acho que esses dois podem, assim, se for para dar algum probleminha para o Brasil, provavelmente vai ser entre China e Japão. Porque eu acho que Colômbia e Argentina não dá, não. E pela República Tcheca, você acha que elas passam bem? Olha, não sei, viu Roseli? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o mais perigoso mesmo é China e Japão, porque é cansativo o jogo. A gente se irrita de assistir. Você imagina elas jogando, porque a bola cai, faz ponto, elas ficam com aquela cara de paisagem, de árvore. Você fala, meu Deus do céu. E uma coisa que você falou muito interessante é a rapidez delas mesmo. Elas são muito rápidas e aí as brasileiras, quando viram a bola, já passou, já caiu. É verdade. Elas aproveitam muito da velocidade, porque a China até que tem mais, mas o Japão, elas quase não têm estatura, né? Elas são mais baixinhas e tal. Então vamos torcer aí para dar uma zebra, né? Vamos! Colômbia e Argentina ganhar aí de China e Japão, jogar com elas e já tirá-las daí do grupo. É verdade, gente. Se tem uma coisa que eu não quero é enfrentar japonês e chinês em luta, viu? Nossa Senhora, Deus me livre. E vôlei. E vôlei também, né? Ah não, vôlei é Brasil, poxa. Vôlei, futebol, o que mais? Acho que o Brasil se destaca aí, né? Sim, se destaca e tem que manter, né? Tem que manter, mostrar bonito aí. Roseli, chegamos ao final do nosso programa. É, então dá tempo da gente falar aqui do UFC rapidinho? Rapidinho, ok? Um minuto. Vamos lá, Roseli. Então vamos lá. Além do peso galo feminino que falamos ontem, que foi conquistado pela nossa brasileira Amanda Nunes, outro cinturão foi disputado no último sábado no UFC 277. O interino do peso mosca masculino na luta entre Brandon Moreno e Caicara France, Moreno venceu bem a luta e agora espera um novo combate contra Davidson Figueiredo. O brasileiro é o campeão linear da categoria e já enfrentou o mexicano Moreno três vezes e surpreendeu quando subiu no octógono enquanto Brandon comemorava sua vitória no último sábado para promover sua próxima luta. Moreno, depois do ocorrido, disse sobre Davidson, abre aspas, Agora, Brandon e Davidson devem ter sua quarta luta marcada para a decisão do campeão definitivo da categoria peso galo e o mexicano está confiante. Abre aspas, a última luta foi muito frustrante para mim, acho que venci a luta, mas tentei virar a página, deixei meu ego em outro lugar e consertar todos os meus erros, acho que consegui, neste momento está tudo no lugar certo, não fique confuso, nós queremos lutar, ele disse que estaria pronto no inverno, em dezembro, pois vamos lutar em dezembro. Ele quer ir para o Brasil, mas o UFC geralmente coloca esses eventos em Las Vegas, veremos o que acontece, mas estarei pronto, fecha aspas, disse aí, então, mexicano, e vamos aguardar aí, então, para ver o que vai acontecer no próximo Rolls. E vai ter porradaria, ihuuu! É isso aí! É isso mesmo, eu adoro UFC, gente, adoro assistir UFC. Eu prefiro futebol, mas vamos lá, é esporte também. Eu prefiro vôlei. É isso aí, em todos os esportes, tem aquelas, tem as regras ali, né, que a pessoa não pode passar daquilo, né, então, com regra, tudo certinho, básico ali, dá para a gente assistir um esporte aí também, UFC. Particularmente, eu não gosto muito, não, mas de vez em quando eu assisto alguma coisa ali, viu, Roseliê? É isso aí, Gabriel. Obrigada aí pela companhia de todos vocês que estiveram com a gente, um beijo, Mari, melhoras para você, para a sua garganta aí. Gabriel, obrigado aí e até amanhã. Um abraço, menina! Tamo junto e misturado aqui na Ronda Oeste, mas é, esse tamo junto é agora e também depois aqui do intervalo comercial com o nosso pancinha, viu? É isso mesmo, obrigada, pessoal, por todas as receitinhas que vocês me mandaram hoje. Muito obrigada pela companhia, valeu demais. Desculpa a voz que hoje está meio prejudicada mesmo. É isso aí. Valeu pela companhia, Gabs. Amanhã, 9 horas da manhã, é nóis. É isso aí, vamos ver se a Mari vai estar melhor ou pior amanhã, depois dessas receitas de vocês aí, viu? Nossa!